Opa, e aí, Egos? Aqui quem fala é HellSky, e é o seguinte, no vídeo passado vocês deram um feedback muito positivo E também pediram pra ele estar gravando com o Godnot Porém, eu não tenho meio de contato com ele, então eu vou tentar entrar em contato com ele E se vocês querem mesmo, vão lá no canal dele ou no Twitter dele e comenta pra ele vir gravar comigo, beleza? Que daí facilita mais, é basicamente isso E nesse episódio aqui, de sexta-feira 13, eu acabei hosteando alguns servidores Então, veio mais BR, e foi muito legal porque era só BR E ficou mais divertido assim, ficou muito mais fácil de comunicação Ficou bem legal mesmo, eu espero que vocês gostem Não esqueçam de divulgar pros seus amigos pra estar melhorando essa nossa série aqui, de sexta-feira 13 Então, bora Começou aqui, eu já estou de personagem nova Eu tô jogando bastante até esse jogo, cara Esse tá muito legal, é muito vicente esse jogo Sério, é muito vicente Agora eu tô com essa personagem que abre nível 6 Nível 6, você abre ela Vamos ver o que dá No meu último vídeo, cara, que eu passei isso aqui Vocês gostaram demais Tipo, não teve feed, né Um feedback, tipo, de views Mas teve um feedback nos comentários No like Todo mundo pedindo mais Pedindo também pra eu gravar com Godnost, alguma coisa assim Realmente eu Foi no canal dele que eu vi esse jogo E eu assisti todos os vídeos dele Cara, é muito legal esse jogo Então por isso que eu Quando eu comecei a jogar Eu até tinha um pouquinho de noção Do que tinha que ser feito, né Mas, cara Eu não tenho contato com ele Então se vocês quiserem que eu grave com ele Vai nos comentários dele lá e pede No Twitter ou alguma coisa assim E o Jason já tá aqui Oi, Jason O Jason já está aqui já Agora tem que saber que lado ele tá, né Aí que tá o problema Não sabe onde ele tá Help me Ih Ok Oh, meu Deus Não Cadê a cara Run, run, run Help me Oh, o Jason tá ali dentro Oh, shit Cara, tá ali dentro, mano Não deu pra ajudar a criancinha Que dó Ai, ai, ai O Jason aqui Corre, mané Vamos dar no fora daqui, meu irmão Beleza Onde é isso ali, mano Calma Calma O Jason não tá ali Oh, shit O cara falou que tem os fuzis Nossa, o cara meteu bala Esse aí tá brabo Tá Vamos dar no fora daqui, meu irmão Vamos lá no fora daqui, meu irmão Vamos lá no fora daqui, meu irmão Todo mundo junto Todo mundo junto O Jason tá na Forest Oh, shit Mano do céu Que louco, mano O Jason não me viu, cara Eu fiquei só numa ceotinha ali assim, ó Escondidinho O cara não me viu He, he Tá, vamos dar no fora daqui, meu irmão Vamos dar no fora daqui Ih Yeah Easy, boy Mano Tem um Jason de lança Que viagem é essa? Roche Tem um Jason de lança, mano E o legal é que eu caí numa sala só de BR E aí eu que tô rosteando Acabou sendo eu O roste, então nós BR não tá com muito lag Isso ficou legal Hum 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 Bom O bom que só tem BR, então fica até mais fácil Se comunicar Vamos achar um mapa Vamos achar um mapa pra quê? Pra eu achar a casa do Jason He, he Eu quero achar muito a casa dele Tipo Se pá Dependendo do mapa que for Até ser Eu decorei acho que uns 3 mapas Eu decorei onde fica a casa do Jason Que é uma no lago Um fica no fim Tipo bem no canto Opa Bem no canto tipo direito Bem no fim assim A última casinha E tem um que fica na parte superior Próximo a um cemitério Esses são os lugares que tem a casa do Jason Que eu conheço Eu não sei quantos mapas que tem nesse jogo Mas Eu devia ter mudado o mapa Eu acho que Opa Pistolinha Nunca achei essa pistolinha Primeira vez E olha que eu tô jogando Já umas boas horinhas aqui Eu achei o gás aqui E o fusível Mano Eu achei o fusível A casa do telefone aí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tô indo Tô indo Você conserta rápido né Sim Aqui ó Vou te estregar Onde tá o telefone Já vou ligando Tem que procurar Eu não achei Mas deixa eu Eu vou ligar lá primeiro O fusível Aí tá aqui Tá aqui Boa Acho que não tem Mardilha mano Não O Jason nem passou aqui O cara não chegou ainda aqui não Boa Tenta não errar Acho que essa mulherzinha é fácil né É Vem de boa É enorme o Negócio pra acertar Isso Pronto Nossa Se fosse um pouco mais demorado Não Essa aqui é rápida Ela é 10x10 Beleza hein Oh a gasolina tá na outra casa Ali na frente Olha onde que eu tava Agora a vaso É agora eu vim pra cá Que nem louco Vambar vambar Foda que eu tô sem mapa Eu não sei onde tá o carro Mas a gasolina tá aqui É eu não achei mapa também Eu vou pegar a gasolina aqui pelo menos Tá Então Isso que é o da hora Agora tem a comunicação Isso aqui é pegar e eu vou protegendo Pode ser Beleza Vou indo atrás Foda que ainda tá sem Mas vamos indo aí Tem a pistolinha ali Será que eu pego? Eu vou pegar né Ela é melhor Deixa mais tempo atortizado Boa Salvamos O problema vai ser achar o carro agora Então Ah mas devem ter essas bandas aqui pra baixo Né Vamos indo É Foda que o carinho faz muito barulho Então Amorado Ah mas tem mais um ali na frente Ali Dá pra se enturmar É Aperta a X pra você correr mais De boa Aí Tá Eu acho que ele tá ali na frente O carro Agora precisa Agora precisa achar o carro É mesmo Vamos lá Vamos lá Porque vai precisar agora Bateria das chaves Foda que eu não vi nem sinal do Jason Agora não Que perigoso Então E eu não sei qual mapa é esse Ele tá ali embaixo Ali ó Vamos lá Vamos por baixo Tá O Jason pelo jeito já tá ali já Já dá pra ver ele ali Ele deve tá distraído com outra pessoa Então É Se não errar não é que não sei colocar de boa Mas acho que ele deve colocar de armadilha É mesmo Tem que olhar em volta do carro É Não Não colocou Não colocou Esse Jason ele tá bem perdidinho Tá bem perdido mesmo Acho que ele não vai ver não Só não errar Vamos lá Boa Ok Agora só É Vamos lá Vamos lá Então Então vamos lá É Está bem de boa Sim Agora eu preciso achar alguma coisa pra mim Não precisa não Para ficar Beleza Vamos lá É Agora eu preciso achar alguma coisa Bateria ou a chave Tinha que ter a chave também Nossa Vai ser muito bom se tivesse Vamos ver o que pode ter aqui Aí perfeito Tá Eu vou pegar o facãozão aqui Ok É mano Tá muito alto dele Coitado Tem radinha aí Eu tenho radinha aqui Aqui tem radinha Se não tiver Pronto Peguei Peguei É por aqui que vai achar a bateria Não sei se Tomara 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 Então vamos lá É Isso que é o bom De De Conseguir Ser vida brasileira Jogar com o BR Muito da área Então quem tiver o jogo Jason aí Deixa nos comentários Se você tem E o Nick Seu deixim Eu tá te adicionando Eu vou dar uma olhada Eu não tenho tanta sorte Mas tipo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Então Peguei sem querer Só a minha Quiser dropar Vou dar uma olhada Vou dar uma olhada Eu precisava achar Ui Tá Deixa eu fechar 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 essa porta aqui E Bom O Jason não tá aqui Na proximidade ainda Tem um mapa aqui Se eu não tiver Tem que ir Vai pra perto Da estrada agora É Tá Ele tá Perto Vamos lá É Vamos lá A polícia já tá quase chegando 30 segundos Então tipo O Jason não está salvo É Ah Esse Jason ele tá bem perdido Disculpa Ele não tá falando muito Era porque eu tava Eu fiquei bem concentrado aqui Vamos ver aqui Agora é só nós ficar aqui Na redondeza E esperar Esse Jason Bem fraco Eu acho que ele é iniciante Talvez Eu não posso falar lá não Eu comecei a jogar ontem Já era Aí GG Nossa Foi muito fácil A partida Foi muito rápido Isso que Vou deixar a arminha aqui Não vai por mim Bom Bom galera O vídeo foi esse Eu tô gravando aqui Por 30 minutos já É Eu cheguei bastante Porque algumas partidas Foi muito Tipo Não foi muito Enfim galera O vídeo foi esse Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esqueça De deixar aquele like Boladão Para que eu possa estar trazendo Mais vídeos De sexta-feira 3 Eu gostei muito da opinião de vocês Vocês começaram a falar que queriam Queriam mais Então divulgam para os seus amigos Para estar aumentando E ficando mais legal E se você quer que eu grave com algum YouTube específico Vai lá no canal dele E comenta Para ele estar vindo falar comigo Entendeu É basicamente isso aí Daí eu posso Eu consigo gravar com o YouTube Que vocês querem Ou pelo menos eu tento Muito obrigado Se assistiu até aqui Não esqueça de dar o seu feedback Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Eu vou nessa Falou e fui